Vamos chegar aqui para o comprometor do pessoal do Rio de Janeiro Público, Michel Pelotti, em solo da Primerense. E aí Michel Pelotti, uma boa tarde para o pronteiro, uma boa tarde, principalmente da RCC aqui. E aí, doutor, como é que está? Tudo certo? Satisfação estar aqui com o pronteiro? Olá, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Argentina, platina cétuplo e Portugal, platina triplo. Muito grande a gente fazer alguma coisa mais específica, usando a língua espanhola ou alguma coisa mais direcionada ao público espanhol. Eu tenho vontade sim de gravar um disco espanhol, vamos ver se vai dar certo, é um projeto. Mas vamos ver o que vai acontecer, a gente quer gravar sim, porque os países latinos... ... e para o caminho não só esperar, na minha humilde residência. Pra gente fazer amor, mas a gente peça um só um pouquinho de paciência. A cama está quebrada e não tem cobertor. Obrigado, um abraço para vocês Cusimão, valeu Esbanjando simpatia E Michel Tenó Na fronteira Uma coisa que a gente tem que fazer Sucesso Exatamente Com exclusividade Isso aí, uma tinta Como diz o Mito Nascimento Uma tinta tem que ir onde o povo está E hoje o Michel Tenó deu uma Uma grande prova disso, esbanjando simpatia Olha o carinho aqui Deixa eu botar uma criança aqui Está cumprimentando, autorizado aqui Isso aí só faz com que ele seja cada vez Um ídolo maior